Fala aí rapaziada, salve, salve Mika na área, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo Hoje vamos estar fazendo aqui um comboio Minha galerinha aí, Fabrício, Cauã e Eduardo Vamos fazer um comboio próprio aqui Eu, Fabrício e Cauã estamos jogando pelo celular E o Eduardo está jogando pelo PC, mano Então vamos lá Um salve da galera aqui, ó Vamos salve aí rapaziada Salve aí, Fabrício Cauã Cauã Mandar salve animado, Cauã Salve Vamos lá Salve, Eduardo Salve, mano Bora O cara colou na verdadeira ali É isso aí rapaziada, vamos lá Mostrar aqui já o rolê pra vocês Eu estou bugando aqui, velho Caramba, meu Deus do céu Caramba, meu Deus do céu Tá começando daquele jeito Vai, Eduardo Caramba, os caras, mano É assim que é bom Caramba, meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Aí, um foi e não apareceu Agora eu estou me puxando Qual é, mano Que isso, cara Meu Deus Ah lá, bugou a brincadeira Caramba, mano Me solta, mano Eu vou desigatar então O que é isso, cara? Ô, moço, o que aconteceu? O caminhão tombou? Não, ele estava cansado da viagem Deitou para descansar Você não está vendo? Aqui, meu boneco Está flutuando O bagulho virou Harry Potter, mano Meu Deus, mano Então, bem Vou lá para o pincinho Agora sim Já consegui andar, né? Putz, com ação, meu saco Mas vamos lá Estamos aqui no local da partida Vou pegar aqui a faixa dela à esquerda Vambora lá São 437 Vamos pela frente Que isso, camarada Cadê a seta? Acerta, amigão Acerta Eu estou filmando você Vou ter que usar a minha direção defensiva aqui Tá bom Agora vai, mano O que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha Vou tirar a minha E o mapa dali Vou seguir o meu Aí, eu estou seguindo vocês Aí, eu estou seguindo vocês Só vou mandar junto E fica na minha frente E fica na minha frente vocês Caraca, eu estou sentando na minha frente Ai, meu Deus Farol do lado Só queria fazer um Só queria fazer um gameplay normal Não Não, não Esqueci, esqueci Esqueci, esqueci Como eu não Estava no fogo E a minha frente Então, eu não falo Você vai ter onde? O moleque Vou dar tudo certo Não, eu não falo 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 Mas é animado que eu, pô É baiano Não sabia O bom é que o GPS passou a aparecer O GPS passou a aparecer Não, eu não falo Não, eu não falo Eu não falo Não falo Eu não falo O GPS passou a aparecer Então, eu falo É que eu falo Eu falo Aqui é o transporte O GPS passou a aparecer O cara aqui na frente Libera a faixa da esquerda aí Esses caras temidos aqui É aquele trem Foi tempo Aí ó, como é que tá o cara desesperado pra passar? Olha lá que tem tudo Eu tô ficando de pé de preto Olha o lameirão bacana Vai dar lá na roda aí sim Eu vou escorrer lá na rádio Pra escurrir Olha os bração aí batendo aí O bração bateu ali O braço O braço O braço O braço É o braço O braço Eu ligo a seta eu esqueço Vamos ver o fogo do Patrícia Olha os caras Nossa, acabei de limar a câmera de fora Vamos botar um papadeiro A hora da saída lá, o NPC passou na frente do Cauã Passou o Eduardo certinho na câmera para ver o Cauã Já estava bugando lá, o NPC passou na frente dele não apareceu Mas eu vou ver aqueles efeitos aqui nesse vídeo Que uma lontura Pura! Depois vocês me passam de novo Chegou mais um caminhão pro comboio aí Esse cano é vermelho que tá ali atrás Esse cara imagina Tava agarrando na cara ali Vou atirar na boca que ele vai agar na cara Vou atirar na cara Foi direto Volta mano, volta Vou atirar na cara Agora bateu a cara Meu caminho ficou verde Aqui ó A gente tá azul com o Susan Aqui ó Vai no ar Vai no ar Vai no ar Vai no ar Já me deu duas fechadas Tinha um carro aqui, tá no ponto cego Eita, o que houve aí, cara? Foi levar carga pra obra? Eita, maluco O que tá acontecendo, meu chapa? Isso, cara, ele bateu aqui agora em PC E as zicas de comboio, mano Não, não acho que ele acabou Não, não acabou onde que tá Pra passar na faixa proibida É verdade Olhando aí Você falou que pesou na consciência O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? É pela esquerda É pela esquerda Não entra na direita não É pela esquerda É pela esquerda É pela esquerda Não, não é por isso É pela esquerda É pela esquerda É pela esquerda É só passar por mim de novo, só passar por mim de novo. Vai embora. Aí! Dá a buzinada, dá a buzinada. Só falta um. E aí, essa daí ficou melhor do que o início, né? Essa passagem de vocês agora ficou melhor do que o do início, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha aí, que pegue a gente direita ali? E aí? Oh, oh, conta esse nó furadão aqui, tá? Tá tudo colaborando para a não-colaboração. E aí? Meu Deus! Olha aí que meu celular caiu no chão, filho. Primeira vez que me jingar no jogo. Oh, vamos andar um pouquinho mais rápido, né? E aí? E aí? É. Não vai ficar muito grande, viu? Tem que ir lá atrás. Tem que ir lá atrás. e aí? E aí? Tá dando quantos quilômetros para chegar aí? Ainda? Vamos para a torreira, agora é o SEASA. Agora ativo o modo SEASA. Só não anda colado. Vamos para a torreira. Vamos para a torreira. Vamos para a torreira. Vamos para a torreira. A CIDADE NO BRASIL 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 FAMAAAAAAAAA A CIDADE NO BRASIL MURA Não precisa estombar, avisa que tem um burro Quase que eu gurei a carga de um baú que está na frente ali Inclusive tudo Sembra Se inscreva no canal O que é da ver? Aaaa... 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 Chiu-i-i-i... Chiu-i-i-i-vê-nou, não estou... Seu que estava a virar até... Pessoal 1, ele voltou Pessoal 8, ele mora Vou botar pressão aqui, velho Tirando ele primeiro Vou botar as maras Vamos, vamos 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 Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti